senhoras e senhores e é sim velho aconteceu algo inesperado tipo a curma e tokisaki se casam sim com quem será quem que você acha chuta foi o eric flame não não foi ele mano ele foi parecia que você não foi né o leon não foi esse daí é o menos suspeito primeiro que esse daí ele nem parece muito né o outro podia ser suspeito o mares evoluição não esse daí nem de longe velho bem eu eu filha minha a curma é minha os seis casos se vocês quiserem a curma é minha bem cara agora que estamos nós acabou essa de shido entendeu não tem mais shido san entendeu acabou entendeu não existe o meu xixi já era esquecer e olha que belezinha vestido de novo o pai o seis perder se tiver muito tempo não agir maior não é a gima nós foi rápido que dá né demoraram muito demoraram muito hein e principalmente esse outro em mares evoluição em que vem vem na pirraça tentar não conquistar não é tempo mais mano acabou é do minha já era é cem por cento minha cem por cento carimbado com o nome tá é só isso pra dizer e toques max toque e já sabe toques max toque tira os olhos dela